Hayat, MC tiozinho, 2018, fielmente seguindo a Jesus, a Jesus Tô aí, dia 10 de janeiro de 2018 Tô aí, tô chegando na moral, é, tô dizendo que eu quero ser o tal, não, jamais Tô de boa com o nosso Senhor Jesus, pra quem acredita, pra quem não acredita No sinal da cruz, eu lamento, só posso dizer, que eu lamento Uns, buscando ouro, outros, buscando prata, outros, buscando nada Buscando nada, mais um ano, que se foi, 2017, já foi 2018, chegando na moral, no sapatinho, na humilde Hayat, MC tiozinho Pode crer, me critica, eu sei que é você Tô de boa na moral, curtindo e tal, hip hop, macho, não, em alto astral, em alto bom som Pra você que tipo, fica aí pagando de loucão Droga, cocaína, mina, tipo aquela coisa absurda Louca, desvairada, no meio da rua Noitada, louca, droga, cocaína, briga Injúrias, tretas, mentiras, tô fora, já era Graças a Deus, com Deus, não tô nem aí, se você me critica Se você falar de mim, já era Deixa eu correr, deixa eu me ver de boa Tô aí com a minha família, não tô à toa É Eu canto até rouco Eu canto até rouco Eu canto até rouco Canto até rouco Não tô nem aí, se você me critica Aí é o seguinte, estilo chiclete, vê se estica Ária, sai da minha Comédia, comédia, é Coisa louca, coisa doida Deixa eu trilhar meu caminho em paz 2018 mais um ano, é Não vou errar Não quero errar Igual há tempos atrás Não, não quero errar Só quero trilhar os caminhos de Deus Os caminhos de Deus Detalhe, eu não escrevo Tudo vem da mente Pode até não remar Mas é o que eu sinto O que eu não canso de pensar Vem do coração Eu não edito, não escrevo, meu irmão O que está dentro de você, ninguém tira Pode crer 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 Está dentro De você Dentro De você